Dia 30 de outubro acontece o segundo turno das eleições. Hoje a Justiça Eleitoral começou a acercar os detalhes da votação. Olha só. Os preparativos para o segundo turno já começaram nas 10 zonas eleitorais de Curitiba e acontecem simultaneamente nos 154 fóruns do Paraná. O processo é feito por etapas. O primeiro passo é fazer a geração das mídias com as informações dos candidatos à presidência da República que concorrem nesta fase das eleições. Depois de concluída essa etapa de geração de mídias, os cartões com os dados referentes ao segundo turno são depositados nas urnas eletrônicas, que estão lacradas desde o encerramento do primeiro turno. Os lacres são retirados, as urnas são carregadas com os novos dados, testadas e novamente lacradas. Todo esse processo deve ser concluído até o dia 25 de outubro. Desde o momento que encerrou a votação, a urna se encontra lacrada aqui, esperando a geração de mídias para que nós possamos então deslacrar, inserir agora a mídia para o segundo turno e lacrá-las novamente, até que elas sejam transportadas outra vez para os locais de votação. Todo o tempo a urna permanece lacrada para que não tenha nenhuma ocorrência. No Paraná, são ao todo 25.856 urnas eletrônicas, que serão distribuídas em 4.768 locais de votação nos 399 municípios do estado. Em Curitiba, são 415 locais de votação, com um total de 3.984 urnas. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. 8.475.000 eleitores estão aptos a votar no estado. Quem não votou no primeiro turno tem até o dia 1º de dezembro para justificar a ausência. Mas vale lembrar que essa justificativa não impede o eleitor de votar no segundo turno. Não há qualquer obstáculo, objeção a esse eleitor que não compareceu no primeiro turno, que compareça no segundo turno. É uma outra eleição. Agora aqui imagens ao vivo de um...